Só deixar clara uma questão aqui em relação à carta de Peru Vaz de Caminho, que todo mundo acha que ele pediu um favor, um emprego para o rei. Na verdade, ele pediu para que o rei Dom Manuel libertasse o seu genro que ia ser banido do Brasil e levado para uma ilha africana. Todo mundo comete esse... É, na verdade, não é bem isso que é corrupção. Corrupção, a definição técnica de corrupção é a apropriação de bens públicos para fins privados, seja para uma pessoa, seja para uma facção ou um grupo, como no caso agora da Lava Jata apareceu o clube das empresas, das construtoras, seja para um partido político. O uso privado destinado a esses atores de recursos públicos configura corrupção. E essa é uma razão pela qual eu acho, William, que a gente não deveria misturar, pelo menos não nesta fase do debate, com as chamadas pequenas coisas, o cafezinho para o guarda. São coisas diferentes. Nós estamos falando de um fenômeno macro no Brasil, que, na verdade, tem uma dimensão sistêmica. Pega todas as instâncias da administração pública, municipal, estadual, federal, muito provavelmente também está no executivo, no legislativo, no judiciário. Quer dizer, desse ponto de vista, como apareceu no início da reportagem, é um fenômeno que afeta, em primeiro lugar, o investimento em políticas públicas. Mas eu acho que vale a pena chamar atenção para o outro aspecto da corrupção, que é o seguinte, se você generaliza no país a ideia, a noção antiética de que pode-se apropriar recursos públicos de qualquer jeito, a qualquer momento, e isto vem de cima, vem o exemplo de quem tem mais poder, porque é o partido do poder, porque está no governo, porque pode nomear pessoas numa empresa como a Petrobras, não espere depois que a sociedade vai se comportar eticamente. Se o exemplo de cima indica que as coisas funcionam melhor dessa maneira, melhor entre aspas, isso frequentemente acaba influenciando as pessoas. Eu não quero dizer com isso que a gente não tenha um tema cultural sobre a corrupção. Há uma certa leniência na sociedade a respeito da corrupção. E eu acho que isso, para ser enfrentado, depende de duas coisas mais importantes. Em primeiro lugar, isso que nós estamos fazendo, está acontecendo, mudança de leis e aplicação das leis. Quer dizer, num certo sentido, a prevenção da corrupção é ter todos esses mecanismos disponíveis que apontam para o eventual corruptor que, se ele fizer o ato de corrupção, ele será punido. Mas, além disso, é preciso fazer as instituições funcionarem e efetivamente punir, o que às vezes não tem acontecido no Brasil. Começou a acontecer, e eu acho que nós temos motivo para sermos otimistas, começou a acontecer com a Operação Lava Jato. Veja que não é só o juiz Sérgio Moro, que evidentemente está fazendo um trabalho excepcional neste caso. Mas eu acho, não sei se o Pondé concorda com isso, eu acho que está ocorrendo uma coisa muito interessante, que depois de muito tempo, Polícia Federal, Ministério Público e, num certo sentido, Justiça Federal, embora numa outra dimensão, estão atuando mais conjuntamente. Quando esses organismos começam a atuar em conjunto, você tem a possibilidade de diminuir a impunidade.